No último domingo, dia 25 de março, fez 30 dias o assassinato brutal do professor de História, Bawim. Foi aqui nessa praça e o professor foi visto pela última vez. Bawim estava aqui com seus amigos, se divertindo como de costume, prestigiando o bloco que passava aqui na praça. Em seguida, recebeu uma ligação, foi até seus amigos e disse que voltava logo. O bloco passou, a festa terminou, os amigos foram embora, a cidade silenciou e o professor Bawim não voltou. Estamos aqui no local onde o corpo do professor Bawim foi encontrado com 31 facadas, um crime bárbaro que chocou a população. O caso está sendo investigado sob o comando do delegado doutor Ecton Azevedo. Até agora, não há resposta para esse crime tão bárbaro. Familiares, amigos e populares clamam por justiça. Foi aqui, no colégio Getúlio Guedes, onde o professor Bawim lecionava. Bawim dava suas aulas de História. Ele era um professor muito querido por todos os alunos e professores. O seu corpo foi velado aqui, nesse colégio. Como era a relação mãe-filho? É difícil falar, né? Porque o pessoal pode até dizer assim, não, porque era mãe. Mas não, meu filho era uma pessoa maravilhosa, companheiro, assim, muito preocupado comigo. Até que quando eu adoeci, ele foi que tomou conta e hoje ele não está mais aqui. É triste falar disso. Ele era uma pessoa muito boa para a gente da família. Ele era querido por mim, querido pelos tios, querido pelo avô, entendeu? Querido pelo padrasto dele, por todo mundo da família. E muito querido pela população. Tinha muito amigo. E a minha convivência com ele aqui dentro de casa era uma das melhores. Eu não me preocupava tanto com ele, porque ele era uma pessoa que não bebia, que não fumava e que não gostava de arrumar confusão por nada. Ele sempre dizia, longe de mim, quando ele via ser uma pessoa discutindo por qualquer coisa, ele sempre dizia, não gosto disso. E por esse motivo, por confiar tanto, ele confiava demais nas pessoas, isso terminou acontecendo. Mas ele era uma criatura de um grande coração, de uma alma limpa, entendeu? E que entre eu e ele existia muito amor e muito respeito. O que ele gostava mais de fazer no dia a dia? Ah, no dia a dia ele gostava muito de ir para os sítios, assim, final de semana. Em casa ele gostava muito de arte. Ele gostava muito de estar fazendo as coisas, fazer charro, fazer pintura. Ele gostava muito de arte. Ele amava arte. Ele sempre estava inventando. Sempre. O que a senhora espera da justiça? Da justiça, infelizmente, a justiça do nosso país é uma justiça que, no meu ponto de vista, é muito lenta. É muito acomodada. Mas, mesmo assim, eu espero da justiça que a justiça em si seja feita. E um dia eu possa vir aqui e dizer, hoje eu estou dando testemunho que a justiça foi feita. Enquanto isso não acontecer, eu não tenho sossego. E estou esperando, estou aguardando. Nós agradecemos por a senhora receber a gente aqui na sua casa. E o que eu posso falar para a senhora e pedir, nessa hora, para lhe dar um conforto, o que eu posso lhe dar é um abraço. E eu agradeço. Viu? Muito obrigada, Renata. Meus confortos, senhora. Amém a nós todos.